E aí Cal, cal Mocadeu 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 Morracha Mocadeu 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 Cal Mocadeu Cal 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 Mocadeu Mocadeu Goal, goal. Goal. Goal, goal. 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 Booster me. Goal. Goal. How you doing? What do you doing? Amapu. Amapu. Do I do? Amapu. Goal. . da escola, eu não vou ficar, eu não vou, eu não vou ficar, porque vendedor moja 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 eramos agora vamos moja e vamos no Como? Estou do estuíta, eu sei. Obrigado.